Oi pessoal do Nono Ano B, tudo bem com vocês? Queria parabenizar quem fez a prova direitinho, quem fez as tarefas, o trabalho, muita coisa legal vocês mandaram e quem não fez aproveita para fazer, tá? Então, parabéns aí! Essa semana nós vamos ver um pouquinho sobre a distância entre dois pontos. O material que vocês têm aqui está lá no site, bonitinho, explicadinho, vocês também têm esse material no livro didático de vocês, tá bom? Então, agora eu vou explicar a distância entre dois pontos, só que no plano cartesiano. Porque é fácil calcular a distância entre dois pontos se for numa reta. Eu calculo esse ponto, calculo esse outro e conto a distância de um ponto até outro. Daqui na parecida, daqui em agulha, é fácil quando for em linha reta. Mas quando for a distância entre dois pontos, no plano cartesiano. Então, olha aí que eu vou explicar para vocês, tá? Então, olha aqui, eu tenho o plano cartesiano, aqui é o zero, né? Que é o começo do meu plano cartesiano. Para cá, que é o X, eu coloco todos os positivos. Para cima, que é o Y, eu também coloco todos os positivos. E aí, eu tenho esse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui é o meu ponto A. Esse ponto aqui é o meu ponto B. E esse ponto aqui é o meu ponto C. Então, como que eu represento no plano cartesiano por coordenadas? Então, o ponto A, um no X e um no Y. Então, sempre, primeiro vai ser o X, segundo vai ser o Y. Depois, o ponto B. Olha aqui, ó. Ele vai ser cinco no X e quatro no Y. E o ponto C? Cinco no X e um no Y. Então, eu tenho aqui as minhas coordenadas desse triângulo que eu formei. Então, primeiro, o que eu fiz? Primeiro, eu marquei o ponto A, eu marquei o ponto B e eu marquei o ponto C. Depois, eu já liguei para vocês, ó. Liguei o A até o C, liguei o B até o A e liguei o B até o C. O que aconteceu aqui, ó? Virou um triângulo, um triângulo retângulo com o C valendo 90 graus. Agora, como eu acho a distância, por exemplo, do ponto A até o ponto B? Se for a distância do ponto A até o ponto C, faço, eu faço cinco menos um, vai dar, ó, um, dois, três, quatro. Mas e agora, a distância do A até o B? Como eu faço? Se vocês prestarem atenção, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui é o X, que é a hipotenusa. E aqui e aqui são os catetos. Então, eu vou usar a pitágoras. X ao quadrado é igual a três ao quadrado mais, por que três? Ó, porque essa distância aqui, do quatro até o um. Quatro menos um, três. Mais cinco menos um, quatro. Então, três ao quadrado mais quatro ao quadrado. X ao quadrado é igual a três vezes três, nove. Quatro vezes quatro, dezesseis. X ao quadrado é igual a nove mais dezesseis, vinte e cinco. Eu vou achar a raiz quadrada de vinte e cinco, que é cinco. Então, é assim que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos, tá bom? Aí, depois também na aula, vai ter o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio, eu vou pegar a distância do A até o B. O que é o ponto médio? O ponto médio é o que está no meio. Então, como eu sei exatamente o ponto que está no meio aí, para eu poder encontrar? Primeira coisa, eu vou pegar o ponto A e o ponto B. Aqui, o ponto A, um e um, e o ponto B, cinco e quatro. Então, eu não vou usar, nesse caso, o meu ponto C. Ponto médio é o que está aqui no meio. Então, para calcular o ponto médio desse segmento, ponto médio, o que eu faço? Olha aqui. Primeiro, eu vou achar o ponto médio para saber qual é o X aqui, ó. Qual é o X que vai vir aqui e qual é o Y que vai vir aqui. Tem que ser certinho no meio. Então, eu pego primeiro os valores do X, que é o 1 e 5. Então, eu faço o 1 mais 5 dividido por 2. Por quê? Porque é a metade. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Beleza? Agora, eu quero achar o ponto médio no, ó, como o valor do Y. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui, ó, para vocês verem. Eu tenho o 1 mais 4 dividido por 2. 1 mais 4, 5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, eu achei. No meu X vai ser o ponto 3 aqui, o meio. Olha aqui, ó. E no meu Y vai ser o 2,5. Então, se vocês olharem aqui, ó, dá certinho, ó. 3 no X e 2,5 no Y. Vai ser o ponto médio do segmento AB. Tá bom? Então, agora, vocês vão fazer as tarefas, mas qualquer coisa, nas aulas online ou no WhatsApp, qualquer coisa, pode perguntar que eu respondo para vocês, para a gente ajudar a fazer as tarefas. Tá bom? Tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau.